O que é a improbidade administrativa? Olá, eu sou o professor Rodrigo Lelens e estou aqui na Folha Dirigida gravando uma videoaula sobre improbidade administrativa trazida pela lei 8.429 de 1992. Bem, para a gente começar, a gente tem que saber qual foi a base da improbidade administrativa. A base da improbidade administrativa é o princípio da moralidade que forma o limpe, que está lá na Constituição, no artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, a moralidade, ela combate fraude, combate corrupção, separa o honesto do desonesto, composta por alguns deveres, tais como o dever de lealdade, honestidade e boa-fé e o dever de probidade. A probidade está ligada à integridade da administração pública e, por conseguinte, a integridade do administrador, a integridade do gestor público. Portanto, essa é a base que fez surgir a lei. A improbidade administrativa são três atos. Atos que geram enriquecimento ilícito, atos que geram lesão ou prejuízo ao erário, lesão ou prejuízo à própria administração pública, bem como atos que configurem violação a princípios da administração pública. Antes de nós vermos cada um desses atos pormenorizadamente, eu quero trabalhar com você aqui quem pode cometer esses atos, ou seja, quem é o sujeito ativo e quem são ou quem é o sujeito passivo. Então, o sujeito ativo é aquele que comete o ato de improbidade. Já o sujeito passivo é a vítima, é em face de quem foi cometido o ato improbou. Portanto, o sujeito ativo, ele se apresenta na lei no artigo 2º e no artigo 3º da lei de improbidade administrativa. O artigo 2º diz que pode ser sujeito ativo qualquer agente público. Então, o agente público pode cometer ato de improbidade. O agente político, o agente administrativo podem cometer atos de improbidade. Agora, uma questão comum em prova é se esse ato de improbidade ele pode ser cometido por aqueles agentes que estão exercendo função pública de forma transitória ou sem remuneração. Ou seja, por aqueles agentes que não recebem uma contraprestação, normalmente estão cumprindo um dever cívico relevante, um munos público. E a própria lei responde, lá no artigo 2º, que o agente, ainda que exerça a função de forma transitória ou sem remuneração, pode vir, sim, a cometer o ato de improbidade. Exemplo, o agente honorífico. O agente honorífico é o mesário nas eleições, é o jurado num julgamento do processo penal que exerce função pública relevante, entretanto, não recebe remuneração. Além disso, não só o agente público pode cometer o ato de improbidade. É possível também que aquele, mesmo não sendo o agente público, venha a cometer o ato de improbidade administrativa. Então, para aqui e pensa. Ele não é agente público, mas pode cometer o ato de improbidade. Quem são essas pessoas? Bem, a lei nos traz essas pessoas no seu artigo 3º. Quem são elas? É aquele que induziu, concorreu para a prática do ato de improbidade. Então, ele induziu, ele concorreu para que o ato fosse praticado. Bem como aquele que se beneficiou direta ou indiretamente do ato improbo, ou seja, o beneficiário direto e o beneficiário indireto. Um ato de improbidade que causa, inclusive, lesão ao erário é a frustrar procedimento licitatório. Então, vamos imaginar uma instituição pública realizando uma licitação para aquisição de um bem ou serviço. Entretanto, as empresas licitantes, elas estão formando um conluio fraudulento. Ou seja, já se sabe quem vai ganhar de antemão e as demais empresas estão ali participando apenas para dar uma aparência de honestidade a essa licitação. O beneficiário direto é quem ganhou essa licitação. E o beneficiário indireto seriam as demais empresas que estão participando desse conluio fraudulento a fim de conferir uma aparência de honestidade a esse procedimento licitatório. Portanto, esses são os sujeitos ativos. O agente público, ainda que transitório e sem remuneração, e quem não sendo agente público induziu, concorreu ou se beneficiou de forma direta ou indireta. Nós temos ainda o sujeito passivo que é em face de quem o ato de improbidade será cometido. Então, é o sujeito passivo, é quem sofreu o ato de improbidade. Nós temos aqui os entes da administração pública direta e indireta. Nós também temos aqui as empresas que são incorporadas ao patrimônio público e cujo o custeio à União, nesse caso, para ser a União ou qualquer outro ente federativo, ela contribuiu ou contribui com mais de 50%. Então, também sofrem. Nesse caso, a responsabilidade é pelo todo. Não há restrição de responsabilidade. Agora, se a empresa teve contribuição do ente federativo para o seu custeio com um valor inferior a 50%, e isso costuma aparecer em prova, Nesse caso, a empresa, ou seja, a responsabilidade, ela ficará restrita à repercussão do ilícito a administrativos nos cofres públicos. Então, o macete aqui é pensar 50%. Parou, pensou 50%. Contribuiu com mais do que 50% no custeio, responsabilidade total. Contribuiu com menos de 50% no custeio, a responsabilidade é restrita, é limitada, a repercussão desse ilícito, ou seja, a repercussão do ato de improbidade nos cofres públicos. Isso está lá no artigo 1º e artigo 1º, parágrafo único, que constantemente aparecem em provas. Bem, os atos de improbidade, como eu te falei, são aqueles que geram enriquecimento ilícito, lesão ou prejuízo ao erário, e violação aos princípios. O que costuma ser explorado também nos concursos públicos, é qual a forma de cometimento desse ato. Então, o ato de enriquecimento ilícito, é aquele ato onde há um locupletamento indevido, ou seja, um acréscimo patrimonial indevido ao agente público. Esse ato, ele é sempre comissivo, ou seja, sempre por ação e também é doloso. Como assim? Comissivo, por ação, e doloso, há intenção, há vontade livre e consciente de cometer aquele ilícito administrativo. Portanto, sempre por ação intencional, comissivo e doloso. Já a lesão ao erário, prejuízo ao erário, que configura um dano à administração pública, ou seja, um dano a um desses sujeitos passivos que falamos há pouco, nesse caso, a conduta pode ser por ação ou omissão, ou seja, comissiva ou omissiva, e ela pode ser com intenção ou sem intenção. Portanto, dolosa ou culposa. Então, pode ser comissiva ou omissiva, dolosa ou culposa. Eu faço uma observação aqui, para você ficar atento nisso, um único ato de improbidade que pode ser cometido na forma culposa é a lesão ao erário, é o prejuízo ao erário, é o dano à administração pública, é o único ato que admite a forma culposa. Já a violação aos princípios da administração pública é um pouco diferente. A violação aos princípios da administração pública pode ser por ação ou por omissão, por exemplo, revelar ou deixar de fazer, e sempre doloso, sempre intencional, ou seja, omissão dolosa, reticência dolosa, sempre com dolo, sempre com intenção, um não fazer intencional, ou um fazer intencional, ou seja, comissiva dolosa. Então, resumindo isso aqui, enriquecimento ilícito, comissivo doloso, lesão ao erário, comissivo omissivo doloso culposo, violação a princípios, comissivo omissivo doloso. Bem, a lei então prossegue, e lá nos seus artigos, no seu artigo sétimo, fala da indisponibilidade de bens. Eu te adianto que a indisponibilidade de bens, ela não é uma pena, não é uma sanção aplicada ao sujeito ativo, aplicada àquele que cometeu o ato de improbidade. Não. A indisponibilidade de bens é uma medida cautelar, no curso da investigação. Não precisa nem haver a ação ainda. É no curso da investigação, da apuração, da colheita de substância, de lastro, para que possa ser promovida essa ação de improbidade, que é uma ação civil. Então, gente, como funciona essa indisponibilidade de bens? Primeiro, a indisponibilidade de bens está restrita ao ato que gera enriquecimento ilícito e lesão ao erário. Ou seja, não haverá indisponibilidade de bens no caso do ato configurar apenas violação a princípios da administração pública. Além disso, quem vai obter é o Ministério Público. O Ministério Público através do quê? Através de uma representação do órgão ou entidade interessada naquela medida cautelar. E como fica a responsabilidade do sucessor que está lá no artigo oitavo também da lei de improbidade, a lei 8.429? Bem, a responsabilidade do sucessor ela se dá nos limites do valor da herança ou do valor da sucessão. Ou seja, o patrimônio pessoal, o patrimônio próprio do sucessor não responde pela improbidade. Vamos ver os atos em si. Bem, se você for no artigo no nono, décimo e décimo primeiro, você vai ver que são uma série de incisos. Para o enriquecimento ilícito e a lesão erário, nós temos o macete que é o seguinte, enriquecimento ilícito será sempre antecedido pelos verbos perceber, receber ou utilizar. Se você agora for o artigo nono, verá que 90% dos incisos acerca de enriquecimento ilícito são iniciados por esses verbos perceber, receber ou utilizar. já o artigo décimo que fala da lesão ao erário, como funciona? Bem, esse artigo a lesão ao erário também é possível você filtrar com os verbos. Você vai ver lá o verbo permitir, o verbo facilitar ou celebrar. já os princípios da administração pública são mais tranquilos porque a sua conduta descrevem princípios utilizados, princípios que eu presumo que você já conheça, como por exemplo a publicidade, a transparência, a legalidade, enfim. Agora, uma atenção especial aqui numa questão que é muito utilizada em prova que é frustrar licitação e frustrar concurso público. Frustrar licitação configura prejuízo ou lesão ao erário. Frustrar concurso público configura violação a princípio da administração pública. Essa diferença é muito importante na medida em que as penas são diferentes. Então, embora o verbo seja o mesmo frustrar, cuidado, frustrar licitação é prejuízo ou lesão ao erário. Frustrar concurso público é violação a princípio da administração pública, o que tem consequências sancionatórias. Vocês verão aí na tela agora um quadro acerca das penalidades que são descritas no artigo 12. Esse quadro você tem o ato de improbidade, a penalidade, a multa, proibição de contratar com o poder público e a perda da função pública ou a suspensão dos direitos políticos. Bem, o enriquecimento ilícito é o que é apenado, é a sanção, ela é mais forte. Nós temos lá a perda dos bens e valores indevidamente acrescidos e se houver dano, haverá também um integral ressarcimento do dano. A multa pode chegar até três vezes o valor do enriquecimento ilícito. A proibição de contratar com o poder público, nesse caso, é por dez anos e a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos varia entre oito a dez anos. Já a lesão ou prejuízo ao erário, a pena, a primeira pena, é o ressarcimento do dano. Se houver acréscimo patrimonial indevido, também haverá a perda desses valores indevidamente acrescidos. A multa é de até duas vezes o valor do dano. A proibição de contratar com o poder público é de cinco anos e a perda da função pública ou suspensão dos direitos políticos pode variar entre cinco e oito anos. Já a violação ao princípio da administração pública, a penalidade se houver, haverá o ressarcimento do dano, se houver dano, haverá o ressarcimento do dano, a multa é até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público, a proibição de contratar com o poder público é por três anos e a perda da função pública ou suspensão dos direitos políticos ela pode variar entre três e cinco anos. Algumas perguntas acerca da aplicação da pena. primeiro ela essa pena tem que ser acumulada ou seja tem que ser aplicada de forma acumulativa então penalidade multa proibição de contratar perda da função pública suspensão dos direitos políticos tudo junto não ela pode ser aplicada de forma isolada ou seja uma ou duas ou três penalidades dessas ou cumulativa todas outra é necessário dano em regra não só será necessária configuração do dano no caso do prejuízo ao erário da lesão ao erário onde é fundamental a ocorrência do dano outra pareceres emitidos pelos órgãos de controle interno ou externo exemplo o tribunal de contas ou o controladoria geral da união vinculam a decisão numa ação de improbidade bem o entendimento é de que não vinculam então é possível o tribunal de contas aprovar as contas públicas e a ação de improbidade terminar numa condenação bem como é possível a ação de improbidade terminar sendo julgada improcedente sem imposição de sanções o que que é levado em conta para aplicação também da penalidade bem a gravidade da conduta e a extensão do dano uma outra questão também que costuma ser cobrada na lei de improbidade está lá no artigo 13 o artigo 13 da lei de improbidade administrativa determina que a condição para posse o exercício de cargo emprego ou função pública a declaração de bens essa declaração de bens inclusive deve ser atualizada e no caso do agente público ser casado e a interpretação extensiva salvo abarcando a união estável e a união homoafetiva de que nesses casos tem que apresentar também a declaração de bens do cônjuge ou do companheiro essa declaração deve ser anualmente atualizada entretanto se não for apresentada a declaração se ela não for atualizada se o agente público se recusar a apresentar a declaração isso é considerado falta grave para fins disciplinares podendo inclusive darem sejo a demissão no caso de servidor público por exemplo tá ok a prescrição nos atos de improbidade a prescrição ela em regra é de 5 anos a contar do ato de improbidade tá então 5 anos a contar do ato de improbidade contar da prática do ato no caso desse ato também configurar infração administrativa essa prescrição passa a ser regulada por exemplo no caso da união pela lei 8.112 de acordo com as penas ali impostas e por fim vamos abordar um tipo penal dentro da lei de improbidade embora repito a ação de improbidade é uma ação cível é uma ação civil é a questão da denunciação caluniosa ou seja é imputar a prática do ato de improbidade a alguém que o sabe inocente nesse caso o autor desse delito além da penalidade ele também indenizará enfim espero que eu possa ter contribuído com seu estudo acerca da improbidade focamos os pontos principais obrigado e bom estudo do ato do ato Legenda Adriana Zanotto